Fala galera, beleza? Sobre o cadastro reserva da Polícia Militar do Ceará, beleza gente, tem muita gente perguntando e eu gostaria de fazer esse vídeo para tirar essa dúvida para você. O que é que acontece? Eu tenho um amigo meu, ele se formou comigo na EAS e hoje ele está na PM, hoje ele é cabo da PM do Ceará, uma excelente força. E segundo informações, inclusive dos outros concursos, a política da segurança pública do Ceará é chamar todo mundo. Então se você ficar no cadastro reserva, cara, já garante que nos próximos anos você vai fazer parte da Polícia Militar do Ceará. Não é agora, claro, mas você vai fazer parte, tá bom? Então é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, um vídeo bem curtinho, vai ser um vídeo bem tranquilo para você assistir. Então, ó, fique despreocupado, ainda tem muita fase para acontecer, ainda tem fase de TAF, que muita gente cai, tem a fase de exame médico, tem muita coisa para acontecer galera, tem muita coisa. Então, ó, sossega o coração, fique tranquilo, porque eu acredito aí que quem ficar no cadastro reserva vai conseguir vestir aí a farda da Polícia Militar do Estado do Ceará, tá bom? Eu estive aí fazendo a prova da Polícia Civil, conheci a polícia, enfim, é uma estrutura que está sendo renovada na Polícia do Ceará. E olha, gente, fique despreocupado, tá? Eu sei que tem muita gente, o coração bate forte e tal, mas, gente, fique tranquilo, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve e ativa as notificações para me ajudar, tá bom? Ajudar o canal aqui a crescer mais e mais para a gente poder nos ajudar, é o que eu faço aqui nesse canal, beleza? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.